Além da própria qualidade intrínseca, duas coisas nos espantam nas obras finais do Beethoven. A primeira é que ele não conseguiu escutar sequer uma nota dessas partituras sublimes. Sua audição já havia se deteriorado bastante, ele estava completamente surdo quando as concebeu, tendo que confiar exclusivamente em seu ouvido interno. A segunda é que, embora ele já fosse uma celebridade na sua época, Beethoven criou essas partituras em um isolamento social autoimposto. A surdez fez com que ele se afastasse cada vez mais das pessoas e buscasse a introspecção e a reflexão. As obras da assim chamada terceira fase do Beethoven parecem buscar a transcendência e lançar desafios à posteridade. Muitas delas levaram bastante tempo depois da morte do Beethoven para serem compreendidas. São desse período, por exemplo, duas obras-primas da música vocal, a Missa Solene e a Nona Sinfonia, que leva a voz a um gênero até então puramente instrumental, com quarteto solista e coro cantando os versos da Ode à Alegria de Schiller. As últimas sonatas para piano alargam as fronteiras não apenas da escrita para esse instrumento específico, mas do próprio discurso musical. E tem aquele capítulo completamente à parte, representado pela extrema sofisticação dos últimos quartetos de cordas. Aí a gente pode dizer que, isolado do mundo pela barreira da surdez, Beethoven tomava o caminho da experimentação, da pesquisa de linguagem, como a gente diria hoje, criando obras visionárias que uniam a mais elevada especulação intelectual, a expressividade mais profunda e pessoal. E aqui eu vou terminar lendo a síntese que faz dessa última fase, o Thomas Mann, Primo Nobel de Literatura, em sua obra-prima sobre a música, o Dr. Fausto. Thomas Mann escreve. Assim crescia a arte de Beethoven, acima de si própria. Dos confortáveis domínios da tradição, subia, diante dos olhares da humanidade, que espantados a seguiam, a esferas inteiramente pessoais. Um ego dolorosamente isolado no absoluto, distanciado até, em virtude da extinção do ouvido, daquilos que os sentidos podem apanhar, o solitário príncipe de um reino de espectros, do qual apenas partiam tremores estranhos, em direção aos mais bem-intencionados contemporâneos, e cujas mensagens aterradoras, este só ocasional e excepcionalmente, tinham sabido captar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL